Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui rapidinho, gente, antes de eu ir no mercado fazer compras, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que sobrou na minha dispensa do mês de maio pra agora, né, junho, as compras de junho, vou fazer daqui a pouco, tá saindo pra ir no mercado, aí eu vou mostrar pra vocês o que sobrou, gente, olha. Olha, isso aqui ainda foi mercadoria, acho que isso que eu comprei de sexta básica do mês de maio, que vocês viram no vídeo aí que eu comprei sexta básica, agora eu vou no mercado mesmo, ó, sobrou cinco macarrão, aqui ainda tem colorau, tem cominho, um pacote de fuba flocão, sobras de bolacha aqui, bolacha cremicaque, aqui é maisena, meio quilo de feijão, porque eu já coloquei mais meio ali de molho pra fazer quando chegar, tá, mas aqui embaixo tem mais feijão, três quilos de feijão, três quilos de arroz, aqui uma sobrinha que eu boto aqui nessa cestinha, aqui, ó, esse aqui tá até aberto, dois meio de fuba flocão, aqui ainda que eu não fiz faz tempo, ainda foi da cesta de natal do meu esposo, esse manjar de coco, aqui são sobrinhas de sal grosso, sal normal, aqui, aqui é um amostrinha que veio que ainda não vejo, esse aqui da Nestelha, que esse espózinho, nem lembro o nome, que veio numa amostrinha que a gente pede, eu pedi até pelo facebook e veio pra experimentar, esse espózinho, aqui tem um vinagre de maçã, aqui tem um vinagre normal, um óleo, que meio quilo ali de sal ainda, mas sobra de bolacha cremicaque, de armário, dispensa de coisa assim, foi isso aqui, de comida, foi isso que sobrou basicamente, eu acho que o grosso ainda sobrou um bocado, né, bastante coisa. Vou mostrar pra vocês o que sobrou de limpeza. E tem que dar uma organizada aqui, que tá bem bagunçado mesmo, alguns pacotes era pra ter jogado, tirar, botar num spotzinho, eu tenho que dar uma organizada, arrumar um spotzinho aí dentro desse armário, só tô com essa cestinha aí, mas vou improvisar algumas coisas pra dar uma organizada nele. Depois quando tiver tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês como ficou. Olha, gente, de limpeza, foram essas coisinhas que sobrou, ali tem meia água sanitária, aqui é o desinfetante, que esse desinfetante eu comprei já no mês agora, né, no finalzinho. Detergente de prato, tem meio desse aqui, ainda neutro, que é meu esposo que usa pra moto, tem desse aqui ainda, um de sabão em pó, ali é sobrinha de amaciante, daquele que eu fiz, ali ainda tem meu trindê, que eu já comprei já no final mesmo também do mês, ali é uma misturinha que eu faço, aqui é sabão em pó também, que eu coloquei aqui, comprei esse sabão em pó numa menina que tava vendendo um quilo de sabão em pó, um por cinco reais, aí eu comprei e coloquei aí dentro, tem esse outro aqui, ela, né, ainda tem bastante amaciante que eu fiz da receita, mas eu acho que eu vou trazer mais um amaciante concentrado, que é esse amaciante aqui que eu fiz, ele não amacia muito, só dá mais um pouquinho de cheiro, né, mas a gente precisa mais que amacia a roupa, né. Mas, aí eu vou comprar um daqueles mais concentrado, um pequenininho mesmo, as coisas de limpeza foram isso, não tenho mais creme dental, não tenho sabonete, acabou, tem shampoo, algumas coisas ali de shampoo, mas eu vou ver se eu compro shampoo também, algumas coisas, aí vocês vão ver nas compras de mercado o que eu comprei, e como ficou no meu armário depois organizado, né. Esse vídeo aqui eu vou fazer separado, com as coisas que sobrou da minha dispensa. E gente, o papel higiênico também que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu já tinha comprado no final do mês também, naquelas comprinhas que eu fiz, que deu bastante caro, né, um pouquinho de coisa que eu comprei. Aí tem papel higiênico, também não vou trazer papel higiênico. Olha aí. Já tinha esquecido de mostrar pra vocês. E aqui é umas coisinhas ainda que tem aqui também de setecida, que eu não vou precisar trazer agora. Lizaforma ainda tem, e no mercado aqui é bem mais caro. Pronto. Gente, e assim ficou meu armário, olha, arrumadinho. Nesse vídeo da dispensa, agora a gente já fez as compras, já colocou aqui dentro, minha esposa arrumou, foi ele que improvisou aquela caixinha ali de sorvete, botou aquelas coisinhas pequenas ali, e os temperinhos, sachê de maionese, olha. Olha, a vista aqui tava, né, tá bem arrumadinho agora, abastecido, graças a Deus. E vocês já vão, vai, depois vai sair o vídeo de compras de mercado aí, depois desse sair o vídeo de compras de mercado, aí vocês vão ver o que a gente comprou, o passo a passo, né, assim, alguns com valores. E foi esse o vídeo da minha dispensa. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe cada um poderosamente. Esse foi o vídeo do que tem, né, o que sobrou da dispensa e o depois, né. Eles abençoe cada um poderosamente, fica com deles.